Hoje eu recebi também no meu WhatsApp, que vocês sabem que é público, muitos inscritos falam comigo, mandam notícias, mandam mensagens. E hoje eu recebi de um inscrito sobre uma notícia que foi lançada num portal de notícias sobre a Royal Winfield, a Super Meteor 650. E esse portal de notícias, que eu sempre dou o nome, vale a pena eu dizer o nome, até porque eu tenho muito respeito, que é o Motu, motu.com.br, que nunca mais eu falei do Motu, vou voltar a falar do Motu aqui, que é do Rafael Mio, o homem mais bonito do Motu. E ele diz aqui, nova moto 650 da Royal Winfield teve 1.300 reservas no Brasil. Super Meteor 650 está chegando ao Brasil como topo de linha da marca, valores de pré-venda serão mantidos, disse o fabricante, a fabricante. Então aqui é o Rafael Mioto, matéria de hoje, 8 de maio de 2024. A Royal tem utilizado muito o canal do Mioto para poder se comunicar com o público, e eles responderam aqui, parece, ao Rafael Mioto. Mas eu repito, isso aqui não é nota oficial, tá? Nota oficial para mim é que vale. Isso aqui é uma notícia, mas não é nota oficial. E aí, na matéria, diz aqui que, supostamente, a Royal Winfield teve 1.300 reservas. Por que eu estou dizendo supostamente? Porque eu não tenho, eu não sei. É verdade? Cadê isso? Cadê essa reserva? Não sabemos. Qual o controle que eles têm? Não sabemos. Então é supostamente, né? Eu estou botando supostamente aqui. Mas o Rafael Mioto disse que já teve 1.300 reservas. Eu aqui, eu digo que é supostamente, tá? Mas com todo respeito ao Rafael Mioto, que ele merece. O modelo está chegando ao Brasil como as primeiras unidades previstas para entrega entre maio e junho. De acordo com a empresa, a Royal Winfield Brasil, os preços de pré-venda serão mantidos por tempo indeterminado. Abre aspas. Tivemos uma surpresa com o lançamento da Super Meteor 650. Vendemos 800 motos em 48 horas. Então, nos vimos com a necessidade de aumentar a pré-venda. Disse Gabriel Patini, Red Latam da Royal... Oh, novo nome agora? Uau! Red Latam da Royal Winfield. Putz, cada vez os caras complicam mais essa porra, velho. Rapaz, descomplica essa porra, gente. Pessoal da Royal, para desse baralho de Red Latam da Royal Winfield. Fala em português para a gente poder entender que porra é esta deste cargo. A gente não sabe que porra é Red Latam, eu sei o que é. Mas a maioria das pessoas não sabe. Então, que porra é Red Latam da Royal Winfield, baralho? Isso é o quê? É o quê? Diretor? Que porra é essa? Red Latam do baralho, né? As pessoas aqui no Brasil não sabem que porra é Red. O que é Red? Eu sei o que é, mas o brasileiro comum não sabe. Vamos lá, continuando. Segundo a fabricante, as primeiras 650 unidades serão entregues entre maio e junho. Enquanto o segundo lote de 650 ficou para julho e agosto. Os novos pedidos feitos a partir de 7 de maio tem previsão para entrega em setembro. Ai, o povo vai receber essa moto só no final do ano, mano. Vamos lá. Preço de pré-venda mantido. Isso aqui é o que a Royal está dizendo para o Rafael Mioto, viu? Os valores anunciados para o período de antecipação da Super Meteora serão mantidos no país, disse a Royal Winfield. Os preços são os seguintes, com frete incluso. Super Meteora 650, Astral 33,990. Aí fala das cores, a baralhada toda. Super Meteora 650, Interstellar ou Interstellar 34,490. Super Meteora 650, Celestial ou Celestial 34,990. Ou seja, são aqueles preços anunciados no lançamento, né? Que são bons preços, tá, gente? São bons mesmo. E aí fala aqui como é a Super Meteora, matéria completíssima, Leia a matéria completa do Rafael Mioto, lá na motul.com.br. E aí vem meu ponto, queridos telespectadores. Que garantia vocês têm que a Royal Brasil, você que está na fila e que assinou um papelzinho dizendo que a concessionária não garante nada, que essas motos virão pelo preço que você combinou quando você deu lá a calção, como me orientaram o português correto, a calção. Hum, você que assinou lá o termo, não é todo concessionário que fez isso, não. Tem muito concessionário Royal que é decente. E que tem alguns concessionários que eu conheço que não fazem isso. Tem concessionários decentes que colocam data e preço que você vai pagar. Combinado é o preço que você vai pagar. Tem, tá? Eu sei que tem. E tem concessionário da Royal que botam várias cláusulas draconianas que se você desistir, você perde x%. Se você der a calção, você não sabe quanto você vai pagar, ou seja, preço futuro, e você não sabe quando vai receber. E você não tem garantia nenhuma que você está na fila de espera de verdade. Então, que garantia que a Royal do Brasil com nota oficial... Cadê a nota oficial no site da Royal? Senhor Patini, onde está a nota oficial? Porque o motu.com.br, o Rafael Mioto, é um jornalista de extrema credibilidade. Comprovou isso no decorrer dos anos. Eu sei disso. Mas qual a garantia de que essa nota é uma nota oficial, de fato? E que isso tem um efeito oficial para efeitos legais? Quem for entrar com uma ação futura, caso não tenha os preços mantidos, qual a garantia que tem de que isso é uma nota oficial? Simplesmente isso é uma matéria com todo o respeito ao motu, mas é uma matéria que não tem base nenhuma de nota oficial da Royal. Uma nota oficial da Royal Enfield precisa ser dada. E eu preciso cobrar a Royal Enfield. Isso é transparência, senhor Patini. Por que o senhor... E vem a título de sugestão, com todo o respeito que o senhor merece. E com toda a crença que eu tenho nessa nova gestão. Mas fica a título de sugestão. Por que a Royal Enfield Brasil não faz isso lá no site oficial, garantindo a todos os clientes que estão na fila que terão seus preços mantidos? não é melhor, não é mais saudável, não é mais respeitoso, visto que o senhor mesmo e o time do marketing disse que esta... essa... esse reboot da marca no Brasil... vocês não usaram essa palavra, é que eu estou usando. Mas esse reboot da marca no Brasil é foco total no cliente. Se é foco total no cliente, então... por que vocês não fazem uma nota oficial no site da Royal Enfield? Afirmando isso. Que o Rafael Mioto colocou lá no motu.com.br O motu.com.br é um portal muito respeitável e de credibilidade. Mas, isso não é o suficiente. Então, para trazer mais confiabilidade para o público que quer comprar supermeteoro, que na minha opinião vai ser a moto do ano, o preço está bom, o preço está legal, está justo. Vocês estão mandando bem no produto. A Royal já mostrou que tem... que está segmentada, está estabilizada no Brasil. Por que vocês não lançam a nota oficial garantindo as pessoas que estão na fila que vão receber suas motos mesmo com atraso? Porque eu sei que realmente está rolando atraso geral. Geral. Todas as montadoras que têm suas fabricantes na Índia, na China, 100%, até mesmo as binárias que trazem produtos CKD da Ásia estão tendo atrasos. Então, é totalmente compreensível a Royal ter atrasos. Eu fiz uma galhofa em relação ao atraso, mas eu tenho a compreensão e eu preciso deixar claro para todos que sim, todas as montadoras, 100% delas, tem algum produto em atraso. Honda, com suas motos que são fabricadas na Ásia, produto, tem moto atrasada. Yamaha, todas as motos que têm algum tipo de fabricação na Ásia estão sofrendo atrasos. Não será diferente com a Royal. Mas, fica a minha sugestão, senhor Patini, coloque uma nota oficial no site para que até para efeito jurídico vocês tenham aí bem um respaldo para os seus clientes e até os concessionários possam ter a tranquilidade de vender essas motos colocando as pessoas na fila sem um problema de preço futuro e as pessoas terem que assinar documentos draconianos sem nenhuma garantia de que vão receber suas motocicletas com preço combinado, visto que vocês deram essa notícia e essa informação a um portal respeitável. Então, repliquem isso no portal de vocês, no site oficial da Royal Enfield Brasil com uma nota oficial, porque o que vale é a nota oficial da montadora. E você que está aí esperando a sua Royal Enfield, cobre isso da concessionária, cobre isso da Royal Enfield Brasil, cobre essa transparência, é o que eu tenho cobrado aqui. E o justo é o justo, o certo é o certo, a linha reta não é torta, o certo é o certo. É simples, né? Eu não entendo porque que os caras lançam uma informação dessa em portais, mas no próprio, no portal, deles, eles não lançam a nota oficial. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu notendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Você está�ando o celular.